A nossa receita no dia de hoje é uma galinhada. Está aqui. Vou fazer uma galinhada, mas do meu jeito. Todos nós temos uma forma e jeitos diferentes de fazer uma culinária. Então a minha é essa e eu vou apresentar para vocês no dia de hoje. É um prato que eu gosto muito. É um prato único e gostoso. E fácil de fazer, ok? Então, é isso hoje. Eu vou começar a fazer, então, a minha culinária no dia de hoje. Hoje nós vamos fazer uma galinhada simples. Muitas pessoas acham que para fazer a galinhada tem que ter uma carne específica do frango. Eu acho que não. Eu vou fazer do meu jeitinho e da forma que fica muito gostoso também. Bem, aqui nós vamos colocar, então, o frango, que é 500 gramas de frango. Eu vou colocar assim, aqui do começo. Eu cortei os pedaços bem pequenininhos. Não gosto de pedaços grandes. E vou colocar na nossa panela. Tira a gordurinha. Deixa mais carne possível. Eu estou fazendo assim, podia jogar direto. É que fica a água no fundo, porque como estava geladinho, né? Então, ele sobra um pouquinho de água no fundo. O que eu vou fazer aqui agora? Cebola. Uma cebola de cabeça. Miúda. Mas não tão miúda. Agora eu vou deixar ela dar uma murchadinha aqui também. Ela dá uma caramelizada junto com o frango. Agora eu vou colocar dois dentes de alho. Dois dentes grandes. Eu sempre, eu gosto, na minha cozinha, eu gosto de utilizar os produtos Sara. Tanto temperos, como cebola, o arroz. É a marca Sara. Isso, na minha cozinha, é dispensável já há muitos anos. Aumentar um pouquinho o fogo. E agora, nós vamos colocar o tomate. Daí eles vão se integrando bem. Aqui tenho dois tomates. Não encontrei tomate bem madurinho. Vamos deixar esses ingredientes se integrarem bem. Bom, fritou bem. Os temperos, tanto o tomate, quanto o alho e a cebola, se integraram bem. E praticamente desmanchou. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o arroz. Então, é duas xícaras, tipo chá, de arroz. E quatro xícaras de água. Essa é a receita, mas eu vou colocar cinco xícaras de água. Porque eu gosto da galinhada molhadinha, tipo risoto. Olha que bacana que fica. Agora, eu vou pegar... Nós vamos colocar o nosso sal. Aqui vai dar bastante galinhado. Agora, eu vou colocar... Um pouquinho de água. Olha que delícia. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vocês gostam de pimenta? Gostam? Tem que conversar com a equipe, né? Porque se a equipe não gosta, a gente não coloca. Porque depois nós jantamos. Eu vou colocar um pouquinho de colorau, que eu gosto. A cebolinha e o queijo ralado, eu vou deixar por último. Agora, já deu uma enxugadinha boa. Gente, isso aqui está uma delícia. Eu vou colocar um pouquinho. Porque já deu uma corzinha bacana, né? O que eu já tinha colocado e da carne também. Assim. Eu vou colocar, porque eu gosto. Você não precisa fazer isso. Um pouquinho de queijo. Aqui. Que dá um gosto bem especial mesmo. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu vou colocar só um pouquinho. Eu vou colocar aqui, agora, cebolinha. Coloque a quantidade que você quiser. E vou colocar um pouquinho de salsinha também. Eu gosto de deixar a comida com cor e sabor. Agora, eu vou colocar no refratário. E vou colocar um pouquinho de queijo ralado sobre a nossa galinhada. Aí está. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de queijo. Eu sempre falo que é o momento mais difícil do programa. É quando a gente faz a culinária e experimenta. Aqui está faltando algo. Pimenta. Bom demais. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Então, faça em casa. Para a sua família e para os amigos. Aí está a minha dica. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Eu tenho certeza absoluta que vai agradar ao seu paladar. Obrigado.